Férias é quase sempre sinônimo de pegar a estrada. E quando o tema é viagem, as preocupações aumentam à medida que a exposição ao risco cresce também. E as férias são períodos propícios para alertar sobre a necessidade de redobrar cuidados com o seu veículo para poder realizar uma viagem segura. A causa de muitos acidentes que acontecem nas rodovias são por falhas mecânicas. O veículo tem que estar com suas condições de segurança em dias. A questão de equipamento obrigatório, como pneu, a suspensão do veículo, que é muito importante. Deve ser feita uma revisão antes de sair de uma viagem. O pneu, por exemplo, você sair para fazer uma viagem muito longa com um pneu que já vai chegar num ponto de desgaste, dele que já deve ser trocado, às vezes você vai fazer essa viagem achando que o pneu vai ter condições de ir e voltar com segurança e não vai. Você pegar uma chuva no meio de um trecho, que às vezes você vai para um lugar mais longo e vai enfrentar uma chuva, você pode sofrer uma água planagem pela falta das condições do pneu de tirar essa água de cima do pavimento e sofrer uma água planagem e se envolver num acidente. A questão dos limpadores de para-brisa é muito importante também, que às vezes você só vai lembrar que não está limpando corretamente na hora que tiver a chuva. O sistema de iluminação é muito importante fazer uma revisão para a questão da seta, da iluminação traseira ou os próprios faróis. Às vezes você vai transitar à noite e está com um farol queimado e você não percebe, e vem a queimar o outro farol, você vai ficar sem iluminação nesse período. Pode se envolver num acidente também. Então são situações de uma revisão do veículo para que ele tenha condições perfeitas de poder fazer todo o trajeto de ir e voltar com segurança. Por mais que você confie na atual situação em que se encontra seu veículo, uma ida até uma oficina de confiança vai lhe trazer tranquilidade e uma viagem bem mais segura. Por isso, a revisão veicular é de primordial importância na hora de pegar a estrada. Toda revisão deve ser feita a partir de seis meses ou 10 mil quilômetros. Então a pessoa pegar a estrada tem que conferir todos os itens de segurança. Então ela deve ir na oficina credenciada e verificar todos os itens que necessitam para a segurança do seu veículo. São as velas, cabos de vela, correr dentada, sistema elétrico, faróis, pneus. São todos os itens que o carro necessita. Fazer o rodízio de pneu onde pegar a estrada, para não correr o risco de deixar na mão. Macaco, chave de roda. São os itens que todo carro necessita de ter. São os itens que o carro necessita de ter.